Olá abacateiros e abacateiras, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo sobre o abacate Olha o tamanho desses abacates pessoal, são abacates enormes, de uma forma diferente Parecendo aí um rim de boi, e o pé aqui tem bastante pessoal, carregou bastante Aqui já caíram muito no chão né, os passarinhos já comeram, o pessoal já fizeram o consumo E o restante que está aqui no pé eu vou estar mostrando pra vocês ainda pessoal Um abacate tanto interessante e grande hein pessoal, um abacate com uma massa boa, gostoso Aí pra você estar fazendo aí vitamina, comendo com açúcar na casca E eu achei muito interessante mostrar pra vocês esse abacate, que ele é uma espécie bem rara Até que no mercado aí pra comércio eu nunca vi dele Aqui na nossa região não tem E esse é o primeiro pé também que eu acho aí Uma espécie bem, acredito eu, rara né Não é comercializado aí nos mercados aí, mas é um abacate muito, não sei o porquê Porque ele é um abacate muito gostoso Tem uma massa super boa Um abacate bem aceito aí pra consumo pessoal E eles são enormes Muito grande Olha só o pé dele também Não é um pé muito grande, mas também não é pequeno né Acredito pra estar fazendo enxerto aí, vai dar uns pezinhos bem pequenos Esse aqui provavelmente é da semente né Olha só pessoal Legal né Estamos aqui perto do Onde que tinha um embarque de boi aqui pessoal Abandonado já, que não se faz uso mais Esse abacate nasceu bem no começo aqui né Olha só pessoal Bem robusta essa árvore Olha lá em cima lá Tem penca de abacate Olha o tamanho Quanto mais no alto lá, mais longe, maior e mais bonito eles estão Eu vou, tô filmando aqui pessoal pra vocês Mas tô bem cauteloso aqui Porque tem uma abelha brava aqui Uma abelha Europa né Europeia Olha ali pessoal, tá ranchada bem ali ó Entre O concreto ali Tomar cuidado aqui, filmar pra vocês Mas tomando cuidado com essa abelha aqui Pra não ser atacado né Olha que lindo pessoal Olha a forma dele Bem diferente né Ele é, parece um rim de boi né Ele parece uma purunga também Ele tem um pescocinho Mas só que ele não é reto Ele é torto Ele faz uma curva Vou apanhar uns aqui pra tá levando embora Para o nosso consumo Quem mais de vocês aí conhece dessa espécie de abacate Vocês sabem o nome Deixem no comentário aí pessoal Agradeço a vocês aí que Colaborarem com a identificação desse abacate A gente faz o consumo dele aqui um tempo já Mas Mas tecnicamente aí eu não sei falar pra vocês o O nome Como ele Foi desenvolvido esse abacate Se é um abacate desenvolvido aí É pra produção Se é um abacate crioulo né Alguns no chão aqui Isso aqui vai ficar por aqui mesmo no chão Pra tá alimentando os passarinhos aí Já que aqui tem muita sabiá Muitos sanhaços Até os guachos Vem aqui se alimentar deles Inclusive a hora que eu tava chegando aqui no pé Tinha muitos pássaros no chão Se alimentando aí pessoal Olha a folha dele É uma folha pequena né Bem estreita e comprida Quase parecendo uma folha de café até Vou tá subindo ali mais Num alto Pra tá apanhando uns maiores Se eu consigo subir por aqui né Nessa estrutura de barco de boi antiga Vamos ver se essa abelha aqui não vai me Me dar um carreirão né Tomara que não Olha que lindo Que abacate bonito Raridade esse abacate aqui pra mim Olha a abelha ali Tá um pouco Favoroçada Mas eu acho que dá pra Tá colhendo os abacate tranquilamente aqui É isso aí pessoal Vou colher mais alguns aqui Espero que vocês gostem aí do vídeo Se inscrevam no canal Caçador Vegetal Compartilhem Deixa um like aí pra tá fortalecendo o canal Estarei postando mais vídeo pra vocês aí Olha eu vou deixar essa imagem aqui Desse abacate pra vocês Fui Me dá um vídeo E aí E aí E aí Obrigado.